É claro que o mês de setembro, você que anda pelas ruas da cidade, já tem percebido a diferença com a chegada da primavera, essa nova estação, que traz aí todo um colorido diferente, torna mais agradável o ambiente onde nós todos vivemos. Veja só. Um renascer rosa que contrasta com a imensidão anil, o florir desabrochando a primavera que não tarda a chegar, rápida temporada de beleza que inunda as retinas, o colorido das flores que surgem em meio a cada esquina das cidades, transforma e deixa ainda mais exuberante qualquer paisagem. É no fim do inverno, período mais seco do ano, que as flores dos IPs dão mais vida em várias regiões do país. É justamente nessa transição de estações que começa a florada dessa árvore, tendo início pelo IP roxo, passando depois para o amarelo e em seguida brotam nas copas as flores brancas e rosas. A primeira florada do IP começa quando a árvore tem cinco anos. As flores ficam em média de sete a vinte dias no alto. Depois, suavemente, caem, delicadamente, para formar um lindo tapete de pétalas. As sementes das vagens são dispersas pelo vento. Em poucos dias, talvez sete, dez dias, elas começam a abrir e as sementes já são liberadas, prontas para germinação. Trabalhar todos os dias vendo a beleza dos IPs rosa não tem preço. A autoitima fica melhor, a gente trabalha mais, o dia mais alegre, quando a gente sai de casa meio emburrichado, vê o tempo ruim, aí a gente olha e vê a natureza maravilhosa do jeito que é. A gente só tem a agradecer e ser grato pela natureza, pelos IPs. Quando eu olho para o IP como uma condição contemplativa, eu facilito a produção dos neurotransmissores, que a gente chama dos hormônios da alegria, que são aqueles responsáveis pela sensação de bem-estar e de felicidade. Admiro bastante, a gente tira bastante foto, quando floresce o pessoal vem, fotografa bastante. É lindo. Muito bacana, deixar esse colorido todo aí, diferente, na nossa cidade, nas nossas vidas. Olha aí. Olha aí. Obrigado.